Chegou essa ordem, o que é que eu faço na vida? O que é que vocês me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução? Para que a gente consiga não sair daqui com ninguém machucado, com ninguém preso ou que prejudique o meu trabalho, qualquer que seja a parte interessada, certo? A manifestação vai continuar com vocês e nós, os dois servidores que estamos aqui, vamos monitorar e informar as nossas chefias, que é a nossa missão. Mas, em nenhum momento, já assumi o compromisso aqui e reitero para todos vocês, nós chegaremos para atentar ou chegaremos para enfrentar qualquer que os senhores que são padrões, nossos empoderadores públicos. Vamos conversar aqui, vamos ficar ali na viatura, nas próximas viaturas e vamos, não se preocupe, nós vamos estar tirando algumas fotos, mas essas fotos não são nada pessoais, é só porque a gente precisa ficar informando para a nossa chefia como está a manifestação, mas para mostrar que está pacífica, mas para mostrar a dimensão do movimento que a gente precisa repassar para a nossa chefia superior. mas nada mais disso. Outro compromisso que eu faço com vocês aqui, nenhum veículo que está aqui na manifestação será alvo de qualquer notificação. Eu não vou fazer nada. Por isso que eu peço a colaboração de vocês para que a gente entre nessa sintonia e não saia nenhuma das partes manifestadas ou nenhuma das partes com desgaste de parte a parte. Assumo meu compromisso como servidor, Policial Rodoviário Federal, de serviço hoje. O que vai estar de serviço amanhã, não sei. O que esteve de serviço ontem, também não sei. Nós somos dois, estamos de serviço hoje e estamos com essa missão. Vamos conversar sempre, para que a gente saia do outro lado, todo mundo dentro das suas convicções e poder ver com ele. Então, meus amigos, o mercado está dado. Para quem não veio antes, eu já corrigi a ilusão do conselho do repetitivo, mas eu tenho que me repetir porque está chegando muita gente aí. O Aleilton falou para mim, agora, do Aleilar, que vai... Música Música